E o Canal dos Vales marcou presença no 14º Batalhão na manhã desta segunda-feira. Acionado aí pela Polícia Militar, uma coletiva, uma tragédia que aconteceu na manhã desta segunda-feira no bairro Betânia, aqui em Patinga. Primeiro Tenente Vicente, quem nos traz detalhes de toda esta situação? Tenente Vicente, boa tarde. Boa tarde. Fomos acionados hoje pela manhã, né? As ligações davam conta que uma mulher corria em via pública com uma criança, estando tanto ela quanto o bebê ensanguentados. Deslocamos até o local, fizemos contato com essa mulher, tendo ela relatado que hoje pela manhã ela dormia com seu filho, quando seu amazo desferiu alguns golpes de faca contra ela e contra a criança. Diante da situação, ela pegou a criança e saiu correndo de dentro da residência, tendo ali sido socorrida e apoiada por algumas pessoas que moravam ali próximo à residência dela. A polícia militar chegou no local, após o contato com a vítima, deslocou até a residência, onde encontrou o autor, deitado em uma cama já no interior da casa, estando ali com... apresentando ali alguns cortes, pescoço, além também já está apresentando ali espumação, espuma pela boca. Diante disso, foi feito o socorro do autor, as equipes do SAMU foram acionadas para prestar socorro às vítimas. O autor, dos fatos, de 24 anos, ao chegar na UPA, ele veio evoluir a óbito e as vítimas foram estabilizadas pela equipe do SAMU encaminhadas ao Hospital Massucunha. Até a última atualização que nós tivemos, criança e a mãe estavam estáveis e o autor evoluiu a óbito. Do que foi apurado até o momento, este casal já tinha um relacionamento de data anterior, porém, no ano de 2022, o autor foi preso pelo crime de estupro e no início deste ano ele foi beneficiado com o trabalho externo. Constava para ele, nos assentamentos dele lá, nos registros, que havia fuga em aberto, visto o descumprimento das determinações que havia para o serviço externo. E após esse levantamento também, os familiares disseram que eles tinham um relacionamento bem conturbado. Não conseguimos ainda contato com a vítima, em razão da forte emoção do momento ali, para saber qual seria a real motivação, mas os familiares disseram que era um relacionamento bem conturbado com brigas diárias. Com relação à idade da vítima, da mãe, da criança e da criança? O autor, 24 anos, a vítima 20 anos, vítima mulher e o bebê em dois meses. E um dado interessante é que esse autor é fragido da justiça, né? Sim, exatamente. Ele foi beneficiado com o trabalho externo no mês deste ano, porém, por não cumprir os requisitos desse benefício, ele constava com o fuga em aberto. E esse bebê, ele é o pai da criança? Não, nós não temos essa informação, né? Não temos como afirmar. Agora, o trabalho que a polícia militar fez de socorro a essas vítimas foi uma coisa realmente louvável, né? Sim, o acionamento foi bem célebre ali, né? Vista a gravidade dos ferimentos ali, foi feito acionamento do SAMU, que chegou até o local, né? Fez estabilização tanto do bebê quanto da mãe. E, posteriormente, foi feito também o serviço de batedor como forma de dar mais agilidade até o encaminhamento dessas vítimas do Hospital Marçocunha. E pode ser que esse serviço de batedor, essa prestação de serviço, pode ter salvado a vida das duas, da mãe e da criança? Sim, né? Nós sabemos que, no momento visto, cada minuto, ele é muito importante aí para poder salvar vias. Em conversa com a mãe da criança, o fator motivacional não tem condições de saber por enquanto, né? Não, por enquanto ainda não temos essa informação, ela não nos relatou nada ainda. Vários policiais trabalharam, né, Tenente Vicente, nesta operação, né? Sim, vários militares foram empenhados aí, tivemos aí mais de cinco viaturas policiais empenhadas aí a fim de dar resposta nessa ocorrência. Tenente Vicente, conosco aqui dentro do Canal dos Vales, Canal dos Vales canalizando todas as informações para ampliar o seu conhecimento. Quer saber o que está acontecendo nos vales? Clique no Canal dos Vales, Canal dos Vales canalizando todas as informações para ampliar o seu conhecimento. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.